E aí pessoal, estamos aqui 14 de outubro de 2021, mostrando aqui mais uma vez como vai ficar aqui a reforma do banheiro público do município de Joaquim Gomes. Nós observamos aí um tipo de corredor, né? É um corredor. Vamos entrando aqui diretamente para os banheiros. Aqui é o banheiro feminino, mais uma vez aqui mostrando aqui pelo canal Imprensa do Povo. Já está sendo aqui completamente pessoal, já na fase de conclusão, que brevemente vai acontecer a inauguração desse banheiro público do município de Joaquim Gomes. Vejamos aí as cerâmicas já colocadas. Só falta agora colocar as portas. As forras já estão colocadas aqui. Estamos aqui mostrando mais uma obra aqui avançada. Em termos de reforma e aqui no banheiro público de Joaquim Gomes. Onde vai beneficiar todos os usuários da cidade de fora. Vejamos aí o tipo de um corredor, né? As colunas bem feitas. 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 O carpinteiro. É esse aí pessoal, mostrando aqui o banheiro masculino. Aqui já iniciaram já a colocação das portas. As portas. As portas já estão sendo colocadas na parte do banheiro masculino. Os mictódios, né? As portas bem feitas. Temos aqui as portas já colocadas na parte do banheiro masculino. Umas portas bem trabalhadas. bem feita bem feita aí essa aí pessoal é o canal imprensa do povo sempre mostrando todos os dias e atualizando informações em tempo real pessoal aqui do nosso município se você quer estar sempre atualizando as reformas da prefeitura notícias do nosso município só é se inscrever no canal e nós vamos se esforçar cada dia mais pra mostrar pra vocês daí do Mato Grosso Goiás, São Paulo para toda a galera da cidade daqui de Joaquim Gomes que hoje se encontra aí atrás de uma vida melhor nos outros estados um salve a todos vamos entrar aqui pessoal aqui veja como ficou esse banheiro aí umas portas bem trabalhadas e a prefeitura municipal de Joaquim Gomes fazendo acontecer veja só essa bela cobertura as colunas aí tudo bem caprichada bem trabalhada e é isso aí pessoal mais informações fica aí conectado com o nosso canal e até a próxima e aí e aí e aí e aí